Olá, Lu! Nesse vídeo vamos aprender a fazer a bandeira do Brasil utilizando o CorelDRAW. Para começarmos, vamos fazer o retângulo utilizando essa ferramenta. Agora vamos pegar a ferramenta Polígono. Em seguida, vamos alterar o número de lado desse polígono para 4. Vamos usar uma rega-guia para acertar o alinhamento desse polígono. Pronto! Em seguida, vamos usar a ferramenta Elipse. Vamos pressionar Ctrl para mantê-la proporcional. Agora vamos pegar a ferramenta Retângulo para criarmos a faixa dentro da Elipse. Agora vamos inclinar essa faixa. Vamos usar a ferramenta Forma para fazermos uma curva nessa faixa. Vamos clicar em Converter em Curvas. E em seguida, em Curva. Agora temos que acertar os lados. Vamos clicar em Curvas. Vamos clicar em Curvas. Falta em Curvas. Vamos clicar em Curvas. Vamos para o outro lado. Pronto. O que temos que fazer agora é colocarmos a frase dentro da faixa. Portanto, vamos fazer uma cópia da faixa fora da bandeira. Vamos usar a ferramenta texto para escrevermos a frase. Devemos clicar em cima da borda para que o texto acompanhe a forma. Vamos diminuir a letra. Em seguida, vamos arrastar para o lado. Agora vamos clicar na ferramenta forma, em cima da faixa. Clicarmos de novo na ferramenta seleção e pressionar a tecla delete. Agora vamos levar a frase para dentro da faixa original. Pronto. Neste momento, vamos excluir a linha guia e pintar a bandeira. Começando pelo retângulo. Em seguida, o polígono. E por fim, a elipse. Ainda temos que fazer as estrelas. Portanto, vamos utilizar a ferramenta estrela. Vamos clicar com o botão direito em cima deste quadrado para retirarmos o contorno da estrela. Agora vamos copiar esta estrela. a terceira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Para finalizarmos nosso desenho, vamos selecionar toda a figura E em seguida retirar a borda Por fim, vamos agrupá-lo Pronto, terminamos a bandeira do Brasil Até a próxima!